A PSFK já realizou alguns guradias em algumas cidades do mundo, como Londres, Amsterdã, Tóquio, Nova York. E a Mandala está trazendo pela primeira vez para o Brasil esse evento, que é um evento de small talks, uma coisa para pouca gente se reunir e falar sobre um assunto definitivo. A Mandala escolheu o tema colaboração. O Guradias Saloon é um evento totalmente open source. Qualquer um pode pegar e ter uma iniciativa, produzir, chamar as pessoas e pronto. Quer dizer, não tem nada de mais. Então, espero que isso aconteça. Vamos ver como vai ser o próximo. O evento vai ser sediado aqui no The Hub, um espaço também criado com esse perfil colaborativo. O Hub surgiu em 2005, em Londres, com a iniciativa de alguns empreendedores que estavam buscando atuar em áreas não convencionais, com modelos de negócios rentáveis, mas em áreas de responsabilidade socioambiental ou em áreas de diminuição de pobreza. É um espaço de trabalho com um conceito de co-working, onde as pessoas vêm trabalhar sem um lugar fixo, fazem locação no pacote de horas. E aqui, além de encontrar um custo fixo muito abaixo do mercado, eles ainda têm a possibilidade de networking, de encontrar outras pessoas que estão atuando com o mesmo objetivo, mas em diferentes áreas. E tem toda a estrutura do Hub que está proporcionando conexões improváveis. Os casos que a gente traz aqui para a palestra, os convidados, são pessoas que trabalham a colaboração do seu dia a dia, mas de uma maneira um pouco menos superficial. A Marta, por exemplo, atual treinadora da equipe brasileira de ginástica rítmica do Comitê Olímpico Internacional, que vai trazer esse olhar de como é que a colaboração é feita no esporte. De fato, no esporte, oposta à ideia da competição, a colaboração é real, diária e contínua. O Ari é um físico que estuda a visão integral do Ken Wilber. Todos os elementos, em conjunto, precisam existir para que eles existam. E aí a colaboração se faz de uma forma simbiótica. Aqui no Guru Berndi, nós estamos no imiaf de uma era integral, que é uma transcendência de nível de autoconsciência médio da humanidade, em que nós estamos descobrindo a cooperação. Excelente iniciativa da Mandala, promover debates, discussões, conversas como essa, sobre cooperação. A cooperação tem tudo a ver com o novo padrão da sociedade que está emergindo, que é o padrão de rede. Rede já é cooperação. E é um dos valores principais para a formação de um time. Não existe time sem colaboração. De fato, não existe. E o convite surgiu de uma maneira incrível. O Igor me ligou. Eu fiz uma palestra na Mandala, há pouco tempo atrás, em que eu falei bastante de colaboração. E quando ele me ligou, eu topei na hora, porque o projeto é mega bacana. E estamos aí para colaborar. Eu acho difícil mensurar os resultados de um encontro como esse, em termos tangíveis. Mas atingiu o objetivo a partir do momento que as pessoas saíram daqui com novas reflexões e que amanhã vão repensar os modelos nos quais eles estão inseridos, para tentar chegar numa forma de viver que seja mais sustentável, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Se você não mudar a maneira como você vive, você não muda. Se você não mudar a forma como você se relaciona com as outras pessoas, você não muda. A diferença entre um ser humano e outro, uma nação e outra, os objetivos ficam mais complexos. E aí? Como é que você... Me dá uma visão sua de quem está a campo fazendo isso, ou se você trabalha isso. A cooperação depende da maneira como você interage com as outras pessoas. Dessa maneira que... Se você interage de maneira distribuída, se você tem muitos caminhos para chegar a todas as outras pessoas que estão conectadas a você, é quase que natural, vamos dizer assim, você cooperar com as outras pessoas. Na rede, nas redes, a cooperação é a única maneira de você fazer coisas juntas. Adorei estar nessa mesa, assim, do lado de figuras acadêmicas tão importantes, aprendi muito, descobri que talvez eu seja, ou eu tenha que virar, me tornar um netweaver, né? E não apenas um líder. Eu vou começar a estudar sobre esse negócio, porque como eu falei, eu só vim relatar a minha experiência, eu não entendo o que está acontecendo comigo, de repente eu vou começar a entender a partir dessa mesa, desse Good Idea Salon. Espero que a gente tenha proporcionado uma noite aí de reflexões e amanhã de ações. Obrigado. 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 Obrigado.